Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, eu sou terapeuta holístico homeopata e hoje eu tô aqui para falar de mais uma terapia, do reiki. O reiki eu não vou falar muito que vocês já conhecem, né? Todo mundo sabe o que é o reiki, mas eu não poderia deixar de falar porque foi uma das primeiras terapias que eu comecei, eu uso durante muitos anos, né? E assim, ele tem uma força grande, tem um resultado muito legal. Então, gente, primeiramente eu fui iniciada no reiki uzui tibetano, né? É uma técnica de cura que foi canalizada pelo mestre Mikauzui, onde você usa, canaliza a energia do universo e envia através da imposição de mãos. Então, gente, quem não for iniciado vai estar mandando a sua energia, mas a pessoa que é iniciada, ela vai estar mandando a energia universal, tá? Então, assim, no reiki uzui, a gente tem o nível 1, 2, 3, o mestrado. O nível 1 vai trabalhar mais a nível físico, o 2 vai trabalhar a nível emocional. O 3, você já começa a aprender a fazer cirurgia espiritual. E o 4, onde você se torna mestra, aí você já pode fazer iniciações, né? Você pode fazer iniciação de alguém, você pode fazer iniciações de cura, né? Que é outra técnica que a iniciação de cura, por exemplo, ela vai durar durante 21 dias direto de limpeza, trabalhando todos os seus chakras, tá? É uma técnica bem forte e rápida de ser aplicada. Então, existem vários tipos de reiki, existem várias técnicas. Por exemplo, a segunda, o segundo reiki que eu fui iniciada foi no Karuna. O Karuna, ele vai atuar mais a nível de sombra. Depois eu fiz o Teramai Reiki, que atua também a nível de sombra, mas de uma forma muito mais primitiva. E depois eu fiz o Egípcio. Então, cada, que é o Seiken, Seiken Reiki, cada um deles vai ter um aporte de energia e cada um deles vai ficando cada vez mais forte. Depois daí, eu fui fazendo outros reis. Eu fiz o reiki Eteria Flowers, eu fiz o reiki Fitoterápica, eu fiz o reiki Mãos de Jesus e fui fazendo vários, tá? Porque eu vi a importância que é e o benefício que ele me trazia. Então, por exemplo, o Eteria Flowers, ele me permite ter acesso às flores do floral de bar. Então, eu não preciso comprar o floral de bar se eu não quiser. Eu posso eu mesma fazer o meu medicamento, né? Com a minha vibração dessa técnica. Por exemplo, o reiki Fitoterápico, ele já vai me dar acesso a essas ervas, né? As ervas, as plantas. E aí, eu posso usar pra vibrar uma água, pra vibrar um óleo, pra direcionar pra uma pessoa, pra um ambiente, né? O reiki, ele é usado pra tudo. Ele é usado pra limpeza de ambiente, ele é usado em pessoas, animais, plantas, em situações, em objetos, né? Você pode vibrar a comida ali pra tirar aquela energia, de repente, de alguém que fez, não tava legal, entendeu? Então, tem várias técnicas e várias formas de uso e vários tipos de reiki. Aí, vocês têm que ir fazendo aquilo que vocês têm mais afinidade, né? Então, no caso da parte Fitoterápica, o que eu posso fazer? Eu posso criar um orbe de ervas, né? Eu faço uma bola de energia, coloco a energia das ervas que eu quero ali e direciono pra uma pessoa, né? Pra um ambiente, ou de repente pro banho que eu quero. Então, o reiki, ele é muito legal, né? Pra trazer o quê? Ele vai atuar no nosso campo energético, trazendo harmonia, elevando a vibração, né? Então, quem não conhece também, vale a pena experimentar. Gente, essa é a dica de hoje, né? Eu quero sempre falar um pouquinho de cada terapia que eu uso, porque tem gente que não conhece, aí me pergunta, né? Então, é isso, tá, gente? Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho. Gratidão!